Voltamos ao vivo, aqui enquanto preparam o jantar e as homenagens em Cruz Alta Falar com o prefeito da cidade, autoridade maior do município Que está recebendo o Rio Grande do Sul e algumas cidades do Brasil Nesse grande evento que é o acendimento da Chama Crioula 2014 Prefeito Juliano, boa noite, como é que está a receber o mundo inteiro em Cruz Alta? Boa noite, é um prazer enorme receber a todos aqui Para Cruz Alta, eu acho que demonstra a hospitalidade do povo cruzaltense Demonstra o nosso comprometimento com o tradicionalismo gaúcho E só agradecer, são momentos desses que a gente tem que mais agradecer ao movimento tradicionalista gaúcho Por acreditar na nona região, por acreditar que Cruz Alta poderia receber o evento de tamanha importância Que é o acendimento da Chama Crioula E para nós um orgulho enorme em poder dizer que o acendimento da Chama 2014 se deu em Cruz Alta Prefeito, realmente é um evento disputado, muitas cidades querem, chega no Congresso, há uma luta Mas o que leva uma prefeitura a investir, porque gasta dinheiro, receber todo esse povo Aqui assim, investimento em estrutura e tal O que leva uma prefeitura, um prefeito, a tomar a decisão de se eu quero a Chama Crioula? Eu acho que é o comprometimento com o tradicionalismo, é o comprometimento com a cultura gaúcha Eu acho que isso que leva a gente a decidir em optar A opção foi tomada, tão logo a gente ganhou a eleição e fomos procurados pelo Carlos Eduardo E nos buscou a mim, o secretário Júlio Naquela ocasião o secretário não era ainda secretário e eu não era ainda prefeito E a gente foi logo em seguida, que fomos convidados, em janeiro, quando assumimos a prefeitura Nós já tratamos de apresentar a proposta de Cruz Alta Lá em 2013 para 2014, nós pudéssemos trazer o acendimento para cá E fomos contemplados, digo assim, no início de 2014 Com a opção do movimento em trazer o acendimento da Chama para Cruz Alta Para a terra de Érico Veriço, para a terra dos tropeiros Para mim isso demonstra um envolvimento grande da administração O vínculo da cidade com as tradições gaúchas Porque poderiam optar por N eventos E esse aí assim, que é um evento gostoso, difícil de fazer Realmente movimenta bastante gente E eu vejo a prefeitura envolvida Quer dizer, existe algo a ver com o tradicionalismo gaúcho no coração desse prefeito? Ah, eu gosto da Lida Campeira Eu sou, digamos que, um apreciador muito da cultura gaúcha Um apreciador da Lida Campeira Então eu gosto do laço, gosto da gineteada E eu acho que é isso que a gente traz de berço Da cultura, de casa que a gente traz E quando surgiu a oportunidade Eu, de pronto, eu decidi que não poderíamos perder uma oportunidade tão boa De divulgar a Cruz Alta E divulgar tradições gaúchas Não só para a Cruz Alta, mas para a região E demonstrar a grandiosidade Que a questão hoje, o desfile de hoje Do acendimento da chama Com a questão da tropeada de mulas Que nós retomamos E conseguimos fazer uma tropeada de mulas Todas elas soltas, com os tropeiros tocando as mulas Então isso nos reporta um passado belíssimo Um passado de Cruz Alta Que Cruz Alta serviu a de passagem para os tropeiros Eu acho que isso nos fez lembrar um passado glorioso E era isso que eu acho que faltava para a cidade Porque eu acho que o povo que não preserva suas tradições Não preserva sua cultura Não preserva a sua história É um povo que não tem muito o que comemorar É um povo que fica muito limitado E nós temos um passado glorioso Não queremos reescrever história Nós queremos escrever a nossa história E manter a nossa história viva Perfeito Olhando para a lente ali assim Faz um convite para quem não se mexeu ainda de casa Para que venha para Cruz Alta Quem não vem vai assistir na TV da tradição Mas quem está lá pensando A estrutura é boa Tem condições de receber todo mundo Faz o seu convite, perfeito Convidar todos os gaúchos e gaúchas Todas as instâncias Todas as querências Para se fazerem presente amanhã A partir das nove horas No Parque de Exposições de Cruz Alta Vai ser um privilégio a gente receber a todos Aqui para a distribuição da chama crioula A questão de acomodações A gente está se adequando Talvez não seja ideal Mas a hospitalidade do povo cruzaltense Eu acho que foi demonstrada Nesse primeiro dia Então convido a toda a nossa gaúchada A se fazer presente No grande evento Que é o acendimento da chama crioula 2014 Muito obrigado, prefeito Um abraço Obrigado, prefeito Obrigado, portanto tomei